Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de monstros, santuário de monstros, monstros santuário, é isso aí. Vamos lá aqui. Depois eu vou ter que resetar algumas coisas. Posso botar aqui para selecionar para ganhar mais um ponto, né? Vamos ver se isso aqui... Vamos ver um monte de desparte... É... Reflexive, interessante. Deixa eu ver aqui, tem um Enter aqui, que é esse aqui. Eu já dei isso, meu bicho. A gente pode botar um ponto a mais, é verdade. Vou colocar aqui. Esse ponto aqui, eu acho que eu vou guardar, né? E o toque em área. Vamos juntar esses pontos aí, eu vou ter que resetar mesmo. Vamos lá, vamos enfrentar aqui, o outro eu acho que dá para enfrentar o outro. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar no Steam padrão aqui, em inicial. Vamos entrar por destreza. Vamos entrar no Steam padrão aqui, em inicial. Vamos entrar por destreza. Vamos entrar em inicial. Vamos entrar aqui no use outro link. Vamos entrar noajiốc, em inicial. Yeseveri para ut추ando um可能ete que meu ch E assim ficou pronto. foca no sapo de novo vamos ver o que dá para fazer aqui vou ficar naqueles mágoares de trás vai entrar um bicho de chatão é o ultimo mas está sufocando e morre o meu bicho beleza é, agora é um buff ali que vocês vão se ferrar sim assim q no break existência né então . . . Esse bicho do meio ele é chato Aqui chegou batendo, não chegou dando debuff Vamos ver aqui agora Se tem algum ataque para pegar ele Eu aqui não tem nenhum ataque para pegar ele Então vou atacar os mais fracos Vou dar um suporte Pedra aqui na cabeça dele Vamos começar o fogo de novo Aqui Vou atacar mais uma vez Esse aqui Boa Boa Não Boa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O negócio que tem um filho E aí Eu entendi, vamo lá, como vai ser, vou tirar a defesa desse bicho aqui, armou o Blake Dá para deitar lá o bicho, dá para deitar, mora rumo, Pagar fogo nessa ali Fogo veneno vai só finalizar né 21, bota num par Bom, o que a gente tinha que fazer já foi né, ir ali Enfrentar ali os carinha lá no duelo, quer ver aqui os bônus aqui, tá tem uns bicho aqui, isso aqui mano é tipo Geralmente eu faço aqui, pego o máximo de rank Ó, esse aqui eu montaria né, eu posso montar num bicho, apesar que eu já tenho Aqui ver, isso aqui ó, isso aqui, eu não vou usar esse bicho então deixa ele sair, quem quiser usar algum bicho daquele ali Tem que enfrentar ele pegar o máximo de squad ali É isso aí, vamos chegar lá mano, aqui, deixa eu ver se tá com, não é mano, é que não Se tá com acesso, mas tem um bicho já para montar aqui, eu acho que tem Aqui ó Aqui ó Ah, ainda não pode Então não vi-se Ah, eu posso ó Ah, dá de sacanagem É que É uma prisão né Tem que Não me lembro, acho que Deixa eu ver se não tem ninguém Isso aqui é mais para frente Vou pegar aqui então Vou testar aqui o O Assemble Opa Opa Katana Essa Katana interessante hein Bater Bater Vou botar aqui o bicho botar o piso aqui Vamos ver se Antes de eu ir, vamos ver se tem Nada Eita, cabeçada aí E meu Deus do céu, o bicho tá dando cabeçada na parada aqui, tá nervoso Depois Report Porra Beleza Dá uma olhada naquele item ali O ferreiro aqui Antes de ir para lá Vamos ver se dá para poupar alguma coisa aqui Proche Catana dá para poupar, ó Desse 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 Tá Desse 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 É, então eu posso colocar aqui para ele, físico Eu não posso upar mais, então eu vou perder bastante dano aqui para botar katana Essa aqui, a instância crítica dela é altíssima É, eu perco muito dano Vou deixar assim, tem esse bicho aqui para viver depois Vou deixar ele pegar level 20 E aí 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 raios vou capturar esses bichos ai acho que não tem nenhum que soltar raios aqui a terra a terra da água e tal deixa eu botar um bicho aqui tem a visão aqui noturna 500 gold aqui vai ter mais bichos eu não sei se tem essa área aqui é é eu lembro dessa o caminho a gente tem que ir pra frente vamos ver aqui vamos ver aqui esse bicho ali também eu vou só dos dois lados a gente não tem ataque pra quebrar eles vamos aqui vamos aqui vamos aqui aqui vamos lá é dela mesmo tirar a defesa dele né tem um ataque desse barco não tem o 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